Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a mais um episódio da nossa maravilhosa série Jogando o Factório aqui no canal do Waka Mais do que um prazer ter vocês comigo, galera, vamos dar continuidade a campanha que nós começamos no episódio anterior E nós vamos continuar com essa campanha desde que você desça aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, fica importante todo o conteúdo E não se esqueça de deixar nos comentários pedindo por mais episódios, afinal de contas essa série aqui depende de vocês, pessoal Então vamos lá, vamos ajudar aí pra série continuar, tá certo, pessoal? Pessoal, olhando aqui na tela, tem alguns objetivos que eu quero conseguir E o primeiro objetivo é te convidar pra fazer parte do curso do Zero Programador Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que não sabe, eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 Programo desde 2002, então tenho muita experiência nessa área, sou doutor em ciência da computação, sou professor universitário E já construí diversas aplicações, principalmente aplicações web aí na minha vida, tá certo, pessoal? Dá uma olhadinha lá, nesse momento as matrículas para o curso do Zero Programador estão abertas Mas elas só vão ficar abertas mais essas semanas, você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu Aqui, nesse curso, eu vou te entregar tudo que você precisa saber do Total Zero até se tornar um programador profissional E o objetivo é que você saia daqui com até mais conhecimento do que um programador júnior do mercado, tudo bem? Então vem comigo porque isso aqui é imperdível, pessoal E além disso, pessoal, nós vamos fazer primeiro alguns circuitos aqui, alguns caras desses aqui E por enquanto eu quero mostrar uma coisa pra vocês, eu estou bem preocupado com a nossa situação Nós estamos pesquisando eletrônica aqui, que vai nos habilitar a pesquisar várias outras coisas aqui Mas o principal ponto que eu estou preocupado, pessoal, é com esse mapa aqui Quando a gente abre o mapa aqui no Factorial, se você apertar Alt, você vê essa zona vermelha aqui E essa zona vermelha, pessoal, ela é a zona de poluição, tá vendo? E essa zona de poluição, ela tem um enorme problema pra gente, por quê? Porque nós estamos causando essa poluição aqui, queimando carvão, com as nossas máquinas e coisas desse tipo E o que acontece é que quando essa poluição aqui, essa parte vermelha atingir esses pontinhos vermelhos do mapa Vai dar ruim, sabe por quê? Esses pontinhos vermelhos, pessoal, são os alienígenas desse mundo aqui E quando eles são afetados pela poluição, quando entra a poluição pra eles, eles vêm nos atacar Eles vêm tentar destruir quem tá emitindo poluição, tá certo? Então esse é o nosso grande problema E dado, eu já estudei aqui um pouquinho o espaço que nós estamos, a situação que nós encontramos aqui Pra pensar mais ou menos como que nós vamos organizar nossa base, tá certo? E eu decidi, pessoal, que nós vamos organizar essa base pra esse lado aqui Serviria pra esse lado aqui também, só que aqui eu vou ter que lidar com muito mais bases alienígenas Então vai dar um pouco mais de trabalho Por isso que a gente vai crescer essa base pra esse lado Isso significa uma coisa, pessoal Isso significa que esse cara aqui, nós temos que lidar agora, tá certo? Não dá pra esperar Nós vamos ter que lidar com essa base aqui e essa base aqui também Bem como essa base aqui e futuramente essa base aqui, tá certo? Então isso aqui são coisas pra gente lidar agora, não dá muito pra esperar mais Mas antes, deixa eu apertar T aqui e escolher a nossa próxima tecnologia E a tecnologia que nós queremos fazer, que nós queremos buscar aqui, é a de logística, tá? Essa tecnologia aqui vai ser bem importante pra gente Ok, feito isso, vamos descer aqui Porque eu quero fazer uma coisa, pessoal Primeiramente, é construir algumas fábricas locais aqui Das principais coisas que nós utilizamos, tá certo? Então primeiro vamos pegar todos esses carvões aqui Vamos pegar... Bota, pronto Pronto, vamos pegar esses carvões aqui e colocá-los nesses lugares aqui, tá certo? Pra que isso aqui não pare de processar nunca, tá bom? Ok, feito isso Vamos pegar esses itens aqui todos Vamos pegar todas essas esteiras Todas essas chapas de aço E por enquanto é isso Então o que nós queremos fazer aqui, pessoal? Primeiramente, eu quero construir aqui algumas mineradoras elétricas Nós já estamos construindo ali E, segundamente, deixa eu tirar isso aqui e passar ele pra cá Nós vamos utilizar esse cara de cá, tá certo? E, segundamente, pessoal Nós queremos colocar essas mineradoras elétricas aqui Vou até passar alguns postos aqui E eu vou construir uma mini fundição aqui Como? Primeiro, deixa eu espalhar minhas mineradoras Vou espalhar elas... Pode ser assim Vou colocar elas de duas em duas Ok Adoraria ter mais, mas tudo bem E essas mineradoras aqui Elas vão servir pra gente construir a nossa fábrica local Primeiro, deixa eu fazer a fundição local aqui E eu já volto com vocês E eu já volto com vocês Beleza, pessoal E agora que nós já construímos aqui essa fundição Repara, isso aqui é bem local mesmo Só pra gente fazer algumas construções que vão ser necessárias, tá? Deixa eu até expandir isso aqui E vamos escolher nossa próxima tecnologia A próxima tecnologia, pessoal Eu realmente preciso disso aqui, ó Esse cara aqui é o que vai nos libertar Que vai nos permitir Fazer negociações pacíficas aqui Com os alienígenas, tá certo? E agora, pessoal Eu quero setar algumas fábricas locais aqui Pra fazer isso Eu vou até ocupar esse espaço pra esse lado aqui Por isso que eu vou... Eu vou até trazer pra cá, assim Fica um pouquinho melhor E deixa eu fazer algumas fábricas aqui E eu já vou mostrar pra vocês Como que elas vão ficar, tá certo, pessoal? Dá uma segurada aí E eu vou mostrar pra vocês Amém. 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 Ok pessoal olha só como que ficou nossa fábrica Zinha tá aqui é uma coisa que vai funcionar enquanto tem que cóper aqui nós vamos fazer fabricar esses fios de cobre e nós vamos fabricar também os nossos circuitos eletrônico e enquanto nós tivermos fabricando circuito eletrônico nós vamos conseguir fabricar todas essas tranqueiras aqui, que nós vamos precisar bastante, tá, pessoal? Eu decidi deixar dessa forma aqui, eu acho que vai funcionar muito bem pra gente, tá certo? Então, isso aí, né, tá funcionando agora pra gente. O que que falta, pessoal? Falta nós começarmos a, de fato, pensar aqui, nem na nossa condição militar, tá? Nós estamos muito frágeis aqui, eu diria. Inclusive, deixa eu olhar aqui que nossa tecnologia parou. Deixa eu ver o que que tá faltando. Barra de aço, né, obviamente. Obviamente barra de aço. Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui. Coloquei, vamos colocar algumas coisas aqui também. Colocar mais um pouco de cobre aqui, que nós vamos precisar bastante de cobre, tá? Eu vou, inclusive, pessoal, aumentar nossa produção de cobre aqui, que nós vamos precisar, tá? Vou colocar mais algumas, preciso de algumas mineradoras. Não consigo fazer porque falta barra de aço, basicamente. Definitivamente, aqui nós estamos consumindo tudo, né? Triste, viu? Vamos pegar aqui mais um pouquinho. Perfeito. Peguei tudo e deixa eu fabricar mais duas dessa aqui, pelo menos. Então, com essas, na verdade, três, né? Na verdade, três. Com esses caras aqui, nós vamos justamente dar continuidade aqui na produção de cobre, tá? Nós vamos começar a utilizar um pouco mais do que nós temos agora, tá? Não que estamos ainda no mid-game ou coisa desse tipo, não estamos ainda, mas é que, de fato, nós vamos precisar desse cobre aqui agora. Porque nós estamos consumindo bastante aqui nessa produção e eu preciso desses itens aqui que nós mandamos construir, tá vendo, pessoal? Dei construir vários itens aqui. Deixa eu até pegar esses caras. Vou pegar mais um pouco dessas esteiras aqui. Vou pegar mais um pouco de pedra aqui também. Vou fabricar uns caras desses. e vou aqui em cima agora. Olha só. Eu vou limpar essa região aqui, tá, pessoal? Essa região aqui, ela tem bastante... Muitas árvores pra cá. E eu vou limpar justamente essa região aqui, tá certo? Então, eu vou até, inclusive, pra não me perder, eu vou subir exatamente aqui na região que eu tenho que subir. Então, deixa eu ir lá. Vou limpar. Vocês vão ver eu limpando a madeira daquela região. Pessoal, agora que balística... Que nossa parte militar aqui terminou, olha, nossas torres, eu quero fazer uma dessa aqui. Só que eu vou aproveitar. Eu ia limpar aqui agora, mas eu vou voltar, porque essa tecnologia terminou. E eu vou montar ali uma fábrica de construção dessas torres pra gente, tá? Porque nós vamos precisar, pessoal. Não dá pra ser diferente, tá certo? Vou trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá. Vou colocar você aqui. E aqui. E vamos fazer assim. E assim. E aqui. isso aqui vai produzir minha torre balística, que tá aqui, né? Eu vou precisar de chapa de cobre também. Eu tinha esquecido de aço. E você vai produzir exatamente minha... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê as engrenagens? Hello there, prop. Ok. Na verdade, você pode até colocar pra cá direto, né? Vamos colocar energia aqui. Só que agora eu preciso de cobre, coisa que eu não tenho. Ainda bem que eu aumentei a produção de cobre aqui, pessoal. Nós vamos precisar delas exatamente agora, inclusive. Certo? Vou pegar aqui uma... caixinha. Vamos... botar uma caixinha aqui e outra aqui. essa caixinha aqui vai vir pra cá e essa é pra cá. Aqui eu vou deixar só uma assim. Aqui eu vou deixar... Aqui eu não preciso... Ah... Eu não preciso limitar. Deixo isso aqui dessa forma. Então, isso aqui, assim que estiver cheio, vai produzir o que tem que produzir, né? Tudo bem. Vou montar também aqui mais uma fábrica que nós vamos precisar. até montar ela aqui, pessoal. E essa fábrica aqui, vou colocar ela pra entregar pra esse lado aqui. Deixa eu fazer mais uma caixa aqui. Perfeito. Isso aqui vai fazer munição pra gente, porque nós vamos precisar também de munição, tá certo, pessoal? Deixa essa munição aqui acontecer. Deixa... Vamos passar... nossa energia pra cá. Acho que isso aqui é o suficiente. Vamos só limitar isso aqui pra cá, porque eu faço 200 munições dessa maneira aqui. Ok. Eventualmente, isso aqui vai dar certo, né? Nosso cobre aqui provavelmente já tá acabando. Igual eu falei, pessoal. Cobre, nós vamos utilizar muito cobre agora, tá? Mas muito cobre. Vou colocar mais um pouco aqui e deixar as coisas acontecendo. Bom, faltou aqui, né? Perfeito. Agora sim. Agora vocês estão fazendo as torres. Vou até ficar com algumas aqui na mão. E boa. Terminou nossa parte militar. Vamos agora, pessoal. Deixa eu terminar. Vamos pesquisar os circuitos mais rápidos aqui, né? Os insersores mais rápidos. Eventualmente nós vamos utilizar. E agora eu vou pra aquele canto lá de fato fazer a limpeza, pessoal. Dá uma segurada aí. E agora eu vou pra aquele canto lá. Ok pessoal, isso aqui vai ser o início da nossa fundição, certo? Aqui é onde vão entrar os minérios E eu construí isso aqui, apertando Ctrl C, eu consigo copiar um layoutzinho Daí quando eu passo ele, pessoal, quando eu clico aqui ele fica fantasminha dessa forma, tá vendo? Isso aqui me ajuda porque eu consigo construir bem facilmente assim, ó Eu só apertei no item e tô passando ele aqui E agora eu só apertei no item e tô passando ele aqui E agora eu só apertei no item e estou passando ele aqui Então já tá mais um construído aqui, tá certo? Esse cara aqui, nós vamos querer colocar carvão aqui E esse lugar aqui, colocar minério de ferro ali, tá certo, pessoal? E o carvão agora vocês vão entender Eu fiz dessa forma justamente pra gente conseguir passar coisa aqui por baixo, tá certo? E esse cara aqui vai ser quem vai conectar aqui, ó Por isso que a gente trouxe dessa maneira, pessoal Tinha um plano desde o início Eu vou utilizar esse carvão aqui no que vai ser nossa fundição aqui em cima Por isso que isso aqui tá dessa forma, tá certo? E além disso, nós vamos também trazer o nosso minério de ferro aqui, ó O minério de ferro ele vai vir mais ou menos nessa direção Talvez tenha dado certinho Uh, deu certinho, pessoal Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer assim, assim, assim Pra gente ter quatro entradas aqui Vou distribuir tudo em um Por enquanto, isso é o suficiente E pra gente minerar isso aqui da maneira desejada, né? Vamos colocar assim, assim Assim, assim Assim, assim, perfeito Assim, de dois em dois Esse é o jeito que eu gosto de fazer, tá certo? Eu acho que fica mais fácil passar postes e tudo mais Quando tá dessa maneira É só passar os postezinhos assim, não tem erro E isso aqui vem pra cá E pode se conectar Vou conectar ele no segundo aqui E pode se conectar aqui Esses dois aqui, eles balanceiam O que tá vindo no belge, tá certo, pessoal? Porque são splitters O que que os splitters fazem? Basicamente, se tiver uma entrada aqui Ele balanceia pros dois lados a entrada Tudo bem? Mas nesse caso aqui Nós podemos ter quatro entradas Esse aqui ele vai balancear de volta E vai continuar subindo De forma balanceada pra sempre Por isso que a gente fez dessa forma aqui E agora, pessoal Nós estamos aptos A realmente conseguir Construir nossa função Contudo, eu tenho quase certeza Que se nós construirmos nossa função aqui No ponto que eu quero A função de aço, pelo menos De ferro Nós vamos ter problema com esses bitters aqui E o que eu quero fazer É realmente dar um jeito Nesses bitters agora Antes Vamos descer ali na base E deixa eu colocar tudo funcionando de volta Porque provavelmente tudo já parou de funcionar Pegar essas coisas aqui Deixa eu pegar meus Minhas balas aqui Ops Não quero isso Deixa eu pegar essas torres aqui Que eu vou utilizá-las agora Vou pegar esses insersores aqui Eu não estou guardando insersor É sério isso? Meu Deus, isso é muito ruim, cara Eu esqueci de guardar os insersores, pessoal Insersores é justamente uma das coisas Que eu mais preciso ter aqui Justamente uma das coisas Que eu mais preciso ter, tá? Agora eu nem estou fazendo Porque falta 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 cobre aqui Ok Vou descer aqui então Vamos pegar o cobre aqui embaixo Vou pegar todos esses cobres aqui Vamos fazer o seguinte também, pessoal Quero pegar o meu carvão Para que essa máquina de cobre aqui Nunca deixe de trabalhar Vou repor todo o carvão desses caras Perfeito Carvão reposto Trabalha aí Aqui falta carvão também, tá certo, pessoal? Vamos passar um pouco mais de carvão para cá Perfeito Provavelmente precisaria de bem mais do que isso Mas não tem Vamos fazer o que? Enquanto eu deixo assim Insersores terminados Vamos com o muro de pedra Que nós vamos precisar deles eventualmente E justamente aqui Eu quero colocar tudo isso aqui Menos uma Aqui nós vamos colocar isso aqui Tá certo? Beleza Acho que isso aqui é o suficiente para a gente Trabalhar aqui, né, pessoal? O que está acontecendo? Falta isso aqui Mas porque a gente não está produzindo mesmo Tá, eu acho que agora Isso aqui tudo voltou a trabalhar E agora, pessoal O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na minha action bar Vou selecionar para a terceira E eu vou transformar esse cara aqui Num esquema de luta Tá certo? Deixa eu colocar a bala aqui Vou colocar você aqui E nós vamos lá agora Deixa eu construir uma armadura aqui para mim também A armadura está sendo construída A gente já passou para cá Só uma só Tá ótimo Perfeito Vamos construir aqui algumas engrenagens Nós vamos precisar eventualmente E vamos lá lidar com aqueles biters Tá certo? Essa galera aqui, pessoal Vamos rumo a ela Beleza, pessoal Cheguei aqui Inclusive eles já estão vindo atrás de mim Deixa eu colocar as torres aqui Para cuidar desses biters Cuidou? Vou tirar elas daqui rapidinho Bem complicado lidar com elas Vou tirar essas coisas aqui Para passar tudo para a minha mão E vamos colocar essas torretas aqui Para elas cuidarem desse ninho aqui para mim Perfeito Ninho cuidado com sucesso Quando é um ninhozinho assim E está só no início do jogo, pessoal É super tranquilo cuidar dessa forma Só que daqui a pouco a coisa vai ficar muito complicada Vocês vão ver Vamos agora Deixa eu ver Eu preciso cuidar dessa base E dessas duas Então Let's go E pessoal Chegando aqui nessa base Vamos lá Tomara que esses biters não nos dê trabalho aqui Aqui já tem um cara grandão Esse cara aqui é bem forte A gente vai conseguir lidar com ele aqui Com certa facilidade Bom Era para ter sido com certa facilidade Aparentemente Faltou munição Vou pegar aqui Ele estragou várias nossas torres Vamos pegar isso aqui de volta Porque tem uma fonte aqui do lado Pequenininha Mas repara que essa base aqui Ela já tinha um biter maior Acho que o nome desse biter maior ali Essa minhoca aqui Se chama Berremute Não, não é Berremute Ah, esqueci o nome, pessoal Não sei completamente Ela tem um nome Fugiu Vou pegar esses caras para cá E agora vamos cuidar de uma que está Não estou conseguindo ver ela aqui Ah, é só um É só um verme Era só um verme Não era uma base Menos mal Cuidado com o sucesso Pegamos isso aqui Vamos para o outro lado Ok, pessoal Chegando aqui Repara que aqui já tem bem mais biters Está vendo Vou colocar isso aqui Beleza Lidado com o sucesso Vamos pegar tudo de volta Tem uma outra aqui embaixo Vamos parar com elas também Por enquanto muito sossegado, né, pessoal Porque esses biters aqui Eles não estão evoluídos Daqui a pouco eles começam a criar uma carapaça Que deixam eles muito resistentes Está certo? E daí se nós não tivermos armas Postas o suficiente para lidar com elas Nós teremos bastante problema Eu acho que eu vou destruir essa base Talvez essa aqui Será? Não sei Eu acho que a gente não vai ter bala O suficiente para fazer isso Mas vamos lá Ok, chegando aqui de novo Vamos cuidar disso aqui Ok, corre, 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 corre Uns biters grandão aqui Uns vermes Conseguimos lidar com eles Menos mal, né? Quase perdendo algumas das torres Eventualmente essas torres aqui Vão ser úteis para a gente E vamos cuidar Tem mais uma base ali embaixo A gente cuida dela E vai para casa Deixa eu ver se a gente vai ter bala para isso Acho que nós não teremos bala para isso É, nós não teremos bala para isso Podemos voltar para casa Ok, pessoal E agora que nós chegamos aqui Chegou a hora de nós reabastecermos aqui com carvão Ops, cliquei no lugar errado Vou clicar aqui Com esses caras Olha só Uns 100 carvões aqui Esses caras a gente vai colocar Nesses Caras de novo Tá certo Beleza Coloca ali Deixa eles fazendo E tá ótimo E qual que é o ponto agora, pessoal? O ponto realmente é começar A construir A nossa fundição Nosso centro de fundição Para construir o centro de fundição Eu realmente pretendo Fazer ele começando Deixa eu até marcar ele aqui, pessoal Porque se nós vamos esquecer Tem que ser mais ou menos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem que ser mais ou menos nessa linha aqui Talvez até um pouco mais E ele pode O ponto mais de cima dele Vou colocar ele aqui assim O ponto mais de cima dele tem que ser Aqui assim O que significa que nós podemos tirar essas árvores aqui Deixa eu tirar elas rapidinho Escolher outra pesquisa aqui Nós poderíamos pesquisar agora Justamente queima de aço Isso que vai ser importante pra gente Vou tirar essas árvores aqui rapidinho Prontinho, pessoal Limpei essa região aqui Ela já está marcada Só que eu acho que nós vamos dar continuidade Com a nossa função No próximo episódio Afinal de contas Nesse episódio aqui Nós já fizemos muita coisa, né? Começamos construindo a nossa pequena fábrica aqui de trinqueiras Eliminamos biters Pesquisamos tecnologia Pesquisamos militar Fizemos torres Organizamos o nosso carvão Organizamos as entradas ali dos olhos dos nossos main bus Então assim Muita coisa feita pra um episódio só Agora realmente é hora de nós encerrados Mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço lá Quem não se esquece Link na descrição Se torne meu aluno Lá no curso Zé Na programadora Aquele abraço Até mais Até mais